Irmãos, eu sei que muitos de nós não temos conseguido vencer o pecado. Talvez você que está aqui nessa noite, você está se sentindo destruído por dentro. Porque você deseja as coisas de Deus, você ama o Senhor, mas você não consegue viver de um modo que agrada a Deus. O seu maior sonho é que você conseguisse andar na presença do Senhor em santidade, sem aquele sentimento de culpa, sem ter que fugir de Deus, como se fosse possível. Eu me lembro quando eu me converti, eu sofria muito com isso e eu pensava, se eu pudesse ir para uma ilha deserta, ficar escondido lá, Deus não me achar, porque a sensação que eu tinha era essa, que Deus estava triste comigo, que Deus uma hora ou outra iria desistir da minha vida. Graças a Deus, eu me apropriei da fé em Jesus e eu entendi que Deus nunca vai me abandonar. O próprio Cristo disse, as ovelhas que o Pai me dá, é para que eu nunca lance mão delas. Então, essa é uma mensagem difícil de se ouvir, mas vai trazer libertação para a sua vida. E hoje nós estamos vivendo uma época em que há muitas doutrinas de demônios. E eu vou te explicar que talvez aquilo que você acreditou até hoje, é isso que tem te prejudicado a ser liberto do pecado. A sua crença numa doutrina errada está te fazendo não ter força contra o pecado. Mas Jesus disse, a verdade vos libertará. Amém? Então hoje nós vamos ouvir a verdade da palavra de Deus. Na semana passada, eu falei sobre Josué e hoje nós vamos começar falando de Moisés. Depois de três meses, irmãos, que eles foram libertos lá do Egito e eles então atravessaram o Mar Vermelho, a Bíblia diz que eles chegaram aos pés do Monte Sinai. E quando eles estavam ali, eles acamparam ali aos pés do Monte Sinai e Moisés subiu àquele monte. E a Bíblia diz que Deus falava com ele face a face. Foi um encontro maravilhoso. E eu quero ler com você Êxodo capítulo 19, versículo 1 ao versículo 6. Diz assim, Deus disse assim, Então aqui o povo imediatamente prometeu que eles iriam obedecer a Deus em todas as ordenanças, em todos os mandamentos que Deus desse para eles. Isso é muito importante a gente saber, irmãos, porque esse povo estava querendo realmente obedecer a Deus. Eles não estavam fingindo, eles estavam de todo o coração querendo obedecer ao Senhor. Então Deus deu uma instrução para eles se santificarem, porque Deus iria se apresentar e falar com Moisés mais vezes. Então a instrução começa no versículo 9 ao 19. Vamos ler juntos. Glória a Deus. Então aqui a gente vê a manifestação do poder de Deus. E Deus estava dando um sinal através daqueles trovões, daqueles relâmpagos, daquele fogo, daquela fumaça. O sinal era, olhe com quem vocês estão lidando. Eu não sou homem, eu sou Deus, eu sou santo e eu mereço, eu desejo honra, desejo temor. Deus estava fazendo com que eles ficassem com medo, literalmente, para que eles entendessem que agora eles tinham um Senhor sobre a vida deles. Era um Deus que queria governar eles a partir dali e queria abençoá-los, queria levá-los a uma terra que manava leite e mel, mas eles deveriam andar na presença do Senhor. E lá em Hebreus capítulo 12, ele faz uma junção aqui, uma continuação disso aqui. Eu queria que você prestasse atenção. Hebreus 12, o versículo 18 ao 28, diz assim. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse. Estou apavorado e trêmulo, mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado! Não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus? Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Então aqui o escritor de Hebreus no capítulo 12, ele fala sobre a santidade. O tempo todo ele vai falando sobre santidade e ele tenta abrir os nossos olhos para a realidade que a gente vive hoje, comparando com o Deus do Antigo Testamento, que na verdade é o mesmo Deus. Ele agia de forma diferente, era uma antiga dispensação, era um outro tempo, mas é o mesmo Deus. E ele diz que aquele povo, na época de Moisés, eles chegaram aos pés do Monte Sinai. E o espetáculo era terrível, tanto é que até Moisés tremeu de medo, ficou apavorado de ver o poder de Deus. Então o Sinai, ele foi marcado por essa manifestação de poder, ele foi marcado pelo medo de ter que obedecer, eu preciso obedecer esse Deus, porque senão eu estou encrencado. Esse era o Sinai, o Sinai ele representa a lei, ele representa aquilo que Deus exige do homem, a perfeição, só que o homem não consegue. Então Deus quis mostrar que o pecado ele gera a morte, ele gera a condenação. Mas Sião é um outro monte que o escritor aqui, ele faz uma comparação. Ele disse, vocês cristãos, vocês não chegaram ao Monte Sinai, vocês chegaram ao Monte Sião. O Monte Sião é diferente, o Monte Sião representa a libertação do ser humano, do pecado. O Monte Sião, ele representa uma vida de comunhão com Deus, sem o medo, porque o perfeito amor que vem de Deus, ele lança fora o medo. Ele representa uma vida de santidade e uma vida de paz, mas consequentemente uma vida de alegria, uma vida na presença do Senhor. Então o Monte Sião representa a graça, o Monte Sinai representa a lei. E nessa graça, a gente não se apoia na nossa justiça, a gente se apoia em Jesus. Porque Jesus, ele sofreu o castigo. Jesus, muitas vezes a gente tem a ideia de que a cruz, ela nos revela o quanto Deus nos ama, é verdade. Mas ela também revela o quanto o pecado, ele é terrível. E ele gera uma condenação, porque Jesus, Deus não teve compaixão de Jesus. A Bíblia diz que Deus se agradou de moê-lo ali na cruz. Por quê? Porque se não fosse Jesus, seria eu e seria você. E por nos amar, Deus enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Então ao mesmo tempo que mostra o grande amor de Deus, ele mostra também o que o pecado faz. O pecado separa o ser humano de Deus. E ali Jesus, ele clamou, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Porque naquele momento, Deus que é totalmente santo, ele não podia habitar com o pecado. E Jesus carregou sobre si o nosso pecado. E Sião também tinha um significado na Bíblia. Na Bíblia, a palavra Sião está em mais de 150 vezes. E essa primeira palavra foi quando Davi conquistou uma fortaleza. E ele começou Jerusalém por ali. E então, aquele lugar foi chamado Sião. Era uma fortaleza. Depois o seu filho Salomão construiu o templo. O templo, o primeiro templo. E ali, Sião significava aquele templo. Depois, foi o povo de Israel que Deus chamava, vocês são o meu Sião. Hoje, agora, eu e você que somos cristãos, nós somos o Sião de Deus. Aqueles que creem em Cristo. E Sião também representa a Jerusalém Celestial. Nós podemos dizer que somos o Israel espiritual de Deus. Nós não éramos do povo de Deus, mas Deus nos amou. Porque o povo de Deus rejeitou Jesus. Os israelitas não aceitaram Jesus. Eles não aceitaram na primeira vinda, mas vão aceitar quando Jesus voltar com grande glória. E lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6, está escrito assim. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. E aquele que nela confia, jamais será envergonhado. Amém? Qual é essa pedra angular, irmãos? É Jesus. Quem confia em Jesus, verdadeiramente, nunca será envergonhado. Nunca será derrotado. E aqui nessa passagem de Hebreus, capítulo 12, diz que, no versículo 26. Olha o versículo 26. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete. Ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também os céus. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado. Isto é, coisas criadas. De forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável. Sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus. De modo aceitável, com reverência e temor. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Então, aqui está escrito que, na época de Moisés, a terra foi abalada. Mas, na época de Jesus, não somente a terra vai ser abalada, mas o céu também vai ser abalado. Lá em Mateus 24, Jesus disse que, antes da sua volta gloriosa, o céu vai ser abalado. O sol vai se escurecer, a lua não vai dar mais a sua luz e as estrelas cairão do céu. Irmãos, antes da volta de Jesus, vai ser o tempo terrível, que é a grande tribulação. Que você possa estar firme com Jesus, porque a Bíblia diz que o povo vai se desesperar. Se, na época de Moisés, foi assustador, não queira saber como vai ser esse mundo. Os especialistas, os cientistas já estão dizendo que esse mundo... Eu até fiz um vídeo essa semana, falando de um alerta que a ONU entregou, né? O alerta vermelho para a humanidade. Eles juntaram mais de 260 cientistas e fizeram um relatório com mais de 3 mil páginas, dizendo que, realmente, o mundo vai virar um caos. Esse mundo, ele vai ser abalado de tal forma que não tem como fugir. E a cientista disse, não vai ter para onde fugir, não vai ter como se esconder. Parecia que eles estavam lendo essa passagem de Mateus 24. Porque eles chegaram à conclusão que todos os esforços do homem não seriam possíveis de reverter a mudança climática que está para vir. Eles acreditam que até 2030 o mundo vai aumentar 1,5 graus Celsius. E isso pode parecer pouco, mas, no geral, no mundo inteiro, vai trazer catástrofes de forma que a gente nunca viu. Não é para passar medo, irmãos. É para mostrar a realidade. A Bíblia precisa se cumprir. E aqui diz o seguinte, que precisa, o mundo vai ter que ser abalado. Para aquilo que não pode ser abalado, permaneça firme. E o que não pode ser abalado? É a palavra de Deus. As promessas de Deus precisam se cumprir. Porque vai chegar um reino inabalável. Um reino que nunca mais vai se desfazer. Mas enquanto não chega esse reino, este mundo vai ser abalado. E também vai ser abalado porque o mundo não quer se submeter a Deus. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo, mas o homem amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O homem não quer saber de Deus e por isso vai sofrer as consequências. E Deus vai permitir tudo isso, porque Deus é fogo consumidor. Mas nós estamos protegidos em Cristo. Amém? Deus é poderoso, irmãos, para nos livrar da hora da tribulação. Apocalipse capítulo 3. Então você que está em Cristo, você está seguro da ira de Deus. Porque Deus é santo. E não que você seja por si mesmo. Mas porque Jesus é santo. Ele vai te defender. E você não vai entrar em juízo, mas você vai passar da morte para a vida. Amém? Então, talvez você pense assim, ah, mas eu não consigo. Eu sei que é bonito, eu sei que essa mensagem é verdadeira, mas eu vou voltar para casa, eu já sei como é que vai ser. Eu vou continuar falhando com Deus. E eu sei que parece impossível, irmãos, mas a mensagem é essa. Se você quiser ser liberto, não fuja da verdade. É a verdade que liberta. Não adianta eu florear a mensagem aqui. A mensagem é essa. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Olha o que está escrito lá em 1 Pedro. Vai um pouco para frente aí. 1 Pedro capítulo 1. O versículo 14 ao 16. 1 Pedro 1, 14 ao 16. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Então aqui nós vemos que nós não podemos voltar mais àquela vida que a gente tinha antes, quando a gente era do mundo. Porque assim como é santo aquele que nos chamou, nós devemos ser santos em tudo o que nós fizermos. E aí que vem essa questão. Ah pastor, mas isso é impossível. Pastor, eu não consigo. Eu sou falho. E realmente, você tem razão. Romanos capítulo 3 diz que não há um justo, nenhum sequer nessa terra. Nenhum que faça o bem. Nenhum que não fique sem pecado. Porque todos pecaram. Então irmãos, diante de tudo isso que eu falei para vocês. Eu quero mostrar aqui para vocês três reações que as pessoas têm. A respeito dessa verdade bíblica. E a primeira reação que as pessoas têm. Elas pensam assim. Ah, então eu vou desistir. Porque eu sei que isso é impossível. Pelo que o pastor falou. Pelo que a Bíblia diz aí. É impossível viver nessa santidade que Deus espera de mim. Irmão, sabe quando você vê uma pessoa. Às vezes no jornal. Às vezes num site. É uma pessoa que cometeu aquele crime absurdo. A pessoa que cometeu um estupro. Uma pedofilia. Uma prostituição. Uma pessoa que fez coisas absurdas que a sociedade. Jamais aceitaria. Jamais vai aceitar. E você pensa assim. Nossa, como que a pessoa chegou nesse ponto, né? Aí você ouve alguém dando entrevista. E a pessoa fala. Nossa, mas era uma pessoa tão boa. Uma pessoa que na igreja. Esses dias. Não sei se você viu uma matéria. De um menino. Ia na igreja. Os pais também. Os pais firmam com Deus. Não é um menino com certeza não. Mas ia com os pais. E de repente. Ele assassinou os dois pais a facadas. E ele escreveu assim na sua casa. Um versículo que está lá em Apocalipse. Capítulo 12. Que diz assim. Que o diabo está furioso. Porque pouco tempo lhe resta. E aí os policiais se assustaram. O pastor da igreja dele se assustou muito. Porque aquele menino parecia ser um menino bom. E ele disse. O diabo me obrigou. Eu não tive escolha. O diabo me obrigou a fazer tudo isso. Ele falou que eu tinha que matar meus pais. Irmãos. Assim é o ser humano. Longe de Deus. Um homem que não tem limites. Então. Essa mesma pergunta que você faz. Como que a pessoa chegou nesse ponto. É a mesma pergunta que você pode fazer para o povo de Israel. Porque a Bíblia diz que naquela época de Moisés. Eles ficaram durante seis dias. Vendo aquele poder de Deus sendo manifestado. Eles deveriam morrer de medo. De querer fazer alguma coisa errada. Mas depois de quarenta dias irmãos. Eles foram do céu ao inferno. Aquele povo. Se cansou de esperar por Moisés. Enquanto Moisés recebia as tábuas dos dez mandamentos. E ao mesmo tempo eles pensaram. Gente. Como é que nós vamos dar conta. De ser santo. Assim como Moisés entregou para nós o recado de Deus. É impossível. Nós vivermos desse jeito. Vamos fazer o seguinte. Vamos para a festa. Vamos curtir. E a Bíblia diz então. Que eles fizeram um bezerro de ouro. Eles fizeram uma orgia daquela. Que você não queira ver. Todo o povo entrou na dança. Começaram a dançar pelados irmãos. Imagina a promiscuidade. Aquele povo. Não somente fez isso. Mas eles tinham. A carta branca. Do irmão mais velho de Moisés. De Arão. Ele é o porta voz de Moisés. E Arão deixou. Pode fazer gente. Porque. Eu também. Eu estou nessa mesma questão de vocês. Eu não vou dar conta. É impossível. Então irmãos. Quando nós pensamos dessa maneira. É aí que a gente se afunda no pecado. Se você tem essa mentalidade. É impossível. Você se afunda. No pecado. Esses dias. Eu estava conversando com uma pessoa. E ela estava falando. Nós estávamos conversando sobre Jesus. E Jesus falou umas palavras. Muito difíceis de ouvir. Ele falou. Se o teu olho te faz pecar. Arranca o teu olho. Se a tua mão te faz pecar. Arranca a tua mão. Palavras muito difíceis de se ouvir. E aí ele falou. Não. Jesus não quis dizer isso. Jesus quis dizer de outra maneira. E ele foi floreando de uma maneira irmãos. Que. Até dá para acreditar. Eu confesso que eu fiquei meio abalado assim. Nossa. Ele disse que Jesus disse daquela forma tão dura. Porque ele queria quebrar o orgulho dos fariseus. Aquela mensagem foi voltada para os fariseus. E tinha toda uma história ali né. Só que. Essa pessoa que me falou isso. Eu conheço ela. E ela não consegue vencer. Algumas áreas. E já faz muitos anos. E ela não sai daquilo. E quando eu fui embora. Para casa. Eu fiquei encucado com aquilo. O Espírito Santo falou para mim. Doutrina de demônios. Essa doutrina irmãos. É de demônio. Dizer que nós não precisamos seguir. Assim tão firmemente. Como Jesus falou. Não precisamos ser tão radicais assim. Isso é enviado do inferno. Para destruir a igreja. Porque a igreja sem santidade. É uma igreja fraca. Derrotada. E naquele momento. Eu me lembrei. Porque quando eu me converti. O meu primo. Ele pegava muito no meu pé. E eu agradeço dele. Ele até hoje. Porque eu fazia coisa errada. E ele ficava sabendo. E ele ia lá. Me chamava na casa dele. Puxava a minha orelha. Mostrava o que a Bíblia dizia. E aquilo irmãos. Me dava uma sensação de impotência. Mas teve uma noite. Que ele puxou tanto a minha orelha. Porque eu me converti. Mas eu não abandonava as coisas do mundo irmãos. E aí não sei quem falou. Que eu estava andando sem camiseta. Aqui na cidade. E eu tinha o costume de andar para a rua sem camiseta. Para mim era uma coisa normal. Nossa. Meu primo ficou sabendo. Desceu a lenha. E eu pensei. Nossa. Mas então é assim que tem que ser. Eu vou ter que. Ser tão assim rigoroso. Né? Nossa. Mas eu achava que podia servir a Deus. De uma maneira mais leve. E aí. Aquilo mexeu tanto comigo irmãos. Eu saí de lá frustrado. E eu pensei. Eu não sirvo para ser crente. Eu não dou conta. Mas irmãos. Aquela frustração. Fez gerar em mim um desejo de mudança. E eu fui para a presença de Deus. E eu orei irmãos. Aquela noite toda. Até dormir. E a minha oração era. Falei. Se o Senhor não me mudar. Eu não consigo. Se o Senhor não tirar. Os pecados da minha vida. Eu não consigo me libertar. Mas Senhor. O Senhor sabe. Eu não quero sair da tua presença. Eu não quero desviar. Irmãos. A partir daquele dia. Eu recebi a força que eu precisava. Irmãos. Eu me submeti a graça de Deus. Porque a lei do antigo testamento. Ela te mostra o pecado. Mas ela não te mostra a saída. Ela não te mostra. Ela não te dá força. Para vencer o pecado. E o fato do povo de Israel cair tantas vezes no antigo testamento é por causa disso. Porque a lei não tem o poder de trazer vida. A letra só mata. A letra. Quando você lê ela. Você morre. Porque você reconhece ali o seu pecado. Mas Jesus. Ele nos dá a vida. E nós fazemos parte dessa nova aliança. Amém? E foi naquele momento que Jesus entrou na minha vida. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Mas você precisa passar por esse momento. Por esse vale, né? Que Jacó passou. O Val de Jaboque. Ele passou sozinho. Ele e Deus. Jacó era um enganador. Um homem de um caráter. Que não agradava a Deus. Fugindo do seu irmão. Vivendo uma vida derrotada. Ele era dono da herança. Porque ele roubou do seu irmão a herança. Mas ele não desfrutava dessa herança. Irmãos. Quantos hoje estão com Cristo? Tem a herança conquistada por Jesus. Mas não vivem essa vida que Jesus veio para nos dar. Jesus disse. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Irmãos. É triste ver que grande parte das pessoas não vivem essa vida. Essa vida maravilhosa que a gente lê nos evangelhos. Eles não conseguem viver. Por quê? Porque ainda não chegaram esse momento de confronto. De... Deixar Deus ser Deus. De deixar Deus ganhar essa batalha. E você parar de ficar lutando. Então. Primeira coisa que você tem que entender é que é possível. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? A segunda reação que as pessoas têm. É o seguinte. Ah, então eu vou me esforçar ao máximo. Pastor, eu gostei muito da sua mensagem. Nossa, você explicou do jeito tão claro. A partir de hoje. Pode contar aí, pastor. Hoje eu vou me esforçar. Vixe, amanhã eu vou sair do culto aqui. Não vou nem fazer coisa errada. Na verdade, eu já estava até querendo fazer coisa errada. Vou cancelar. Não vou fazer mais. Não vou sair com meus amigos. Não vou ficar ali, né? Fazendo coisa errada com a minha namorada. Com a minha namorada. Eu vou andar em santidade. Irmãos, esse tipo de gente sofre muito. Quanto sofrimento por a pessoa tentar se esforçar e não conseguir sair dessa vida. Irmãos, eu falo isso porque eu já sofri muito. Todo mundo já sofreu, né? Tenho certeza. A gente se esforça, a gente se esforça, a gente vai bem. Dura uma semana. Aí depois a gente está aqui na igreja. Agora não pode fazer apelo, né? Mas nos apelos, estava em todos os apelos. Porque você deseja as coisas de Deus. O próprio Paulo, ele percebeu na vida dele. As coisas boas que Deus quer que eu faça, eu não consigo. Mas muitas vezes eu não faço. Eu não faço, mas graças a Deus, porque Jesus me dá a vitória. Mas Paulo passou por isso. E lá em Romanos capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 4. Ele disse assim. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus. Mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Amém? Então aqui ele disse. Olha, irmãos, eu estou orando. Eu estou pedindo a Deus para poder falar com esse povo. Porque o meu desejo é que esse povo seja livre. Esse povo, eles ignoram a justiça de Deus revelada em Jesus. Eles tentam estabelecer a própria justiça deles. Isso não salva ninguém. Tem muita gente boa que não vai ser salvo. Porque está se apoiando na sua própria justiça. E a Bíblia diz que a salvação não é pelos nossos méritos. Por aquilo de bom que a gente faz. Mas é por aquilo que Cristo fez por nós. Então ele disse, olha, o fim da lei é Cristo. O que ele quer dizer? O propósito da lei é apontar para Jesus. O objetivo da lei é mostrar Cristo. É você olhar para esses dez mandamentos e para tudo que Deus pedia no Antigo Testamento, você olhar e você pensa, nossa, estou encrencado. E aí você coloca uma fé em algo que está acima da lei. Você coloca a sua fé em Deus e você fala, Deus, é só o Senhor que pode me salvar. Naquela época não tinha Jesus, mas a Bíblia diz que Abraão, ele foi o primeiro a ser justificado. Porque ele creu. Ele creu que não seria a lei que o salvaria, mas seria a misericórdia de Deus. E o próprio Davi falou, Senhor, eu já entendi. O Senhor não quer que eu fico matando animais para cobrir o meu pecado. Eu já entendi. O Senhor deseja graça e misericórdia. O Senhor deseja um coração quebrantado. Então o propósito da lei é te quebrantar. É você reconhecer, eu não consigo. Mas aí você olha para Jesus e você encontra uma salvação. Você encontra uma solução. Amém? E vamos lá no versículo... Não, deixa aí por enquanto, irmãos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Nós temos todos os motivos para nos sentir mal. Porque a Bíblia, ela está o tempo todo nos mostrando que nós não podemos cair em tentação. nós devemos fugir da aparência do mal. Nós devemos fugir de toda forma de mal. Abandonarmos a nossa velha vida. E isso soa dentro de nós um desejo da gente querer resolver tudo sozinho. A gente começa a achar que a responsabilidade, então, é toda nossa. E aí que vem essa reação. A pessoa, ela começa a lutar para ela não mentir, para não olhar para aquela mulher. Começa a lutar para não adulterar. lutar para não se masturbar, para não ter relação, para não roubar, para todo tipo de pecado. E nessa luta, algumas pessoas começam a se isolar do mundo. Uma vez um moço disse, pastor, quebrei meu computador. Eu falei, como assim, cara? Por que você quebrou? Pastor, eu estava preso na pornografia, eu não consegui vencer, pastor. Eu falei, irmão, não é o computador. Se você tiver um celular na sua mão, você vai fazer a mesma coisa. Então, não adianta a gente se isolar do mundo, a gente querer viver, querer fazer as coisas do nosso jeito, na nossa força. Tem pessoas que, elas começam a ficar de cara fechada. Irmãos, antes, quando a pessoa era do mundo, era uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, né? Aí vem para Jesus, fica aqui a cara fechada, medo de pecar. Ela acha que sorrir, ser agradável com as pessoas, é pecado. Ela está fugindo daquela santidade. Irmãos, desconfie dessas pessoas que ficam arrotando santidade. Pessoas que falam calminho, mansinho, não estou dizendo que, né, todo mundo que fala calminho, mansinho, não é santo, não estou dizendo isso. Mas desconfie daquelas pessoas que ficam o tempo todo querendo mostrar que é muito santo. Irmãos, todos nós somos pecadores, todos nós temos as mesmas fraquezas. Tem pessoas que, ah, não vou passar nem maquiagem mais, é pecado. O próprio Paulo disse, irmãos, essas aparências externas, não tem poder contra a sensualidade do pecado. Não adianta você mudar o exterior, é o coração que tem que mudar. Então, a segunda reação é você querer se esforçar ao máximo, mas Deus não aceita isso. Deus despreza o esforço sem a ajuda dele. E agora vem a reação correta. A terceira reação que as pessoas têm é você chegar à conclusão que você não consegue e aí você vai deixar Jesus viver em você. Cristo vive em mim. Esse tem que ser o nosso lema. Porque Jesus é santo. Jesus, ele venceu naquelas áreas que você não tinha vencido. A Bíblia diz que Eva, ela caiu em tentação num jardim e Jesus venceu a tentação no deserto. Então, não é nenhum lugar que faz a diferença. Não é o lugar que nos faz pecar. Porque Jesus venceu a tentação no deserto. Nós não temos desculpas, irmãos. Mas nós temos que reconhecer que é só Jesus que pode nos dar essa vida, essa vida e abundância. Eu queria que você fosse comigo. Volto algumas páginas. Romanos, capítulo 3, o versículo 21 ao versículo 24. Diz assim, Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Então, irmãos, Deus já deu a solução para que você não passe a sua vida se sentindo culpado, aceitando as acusações do diabo, para que você possa ter uma segurança. Irmãos, se nós não tivermos segurança de que nada vai nos separar do amor de Deus, a nossa vida vai virar um caos. A gente não vai ter forças, alegria para enfrentar a vida, bom ânimo, porque a gente acha que há uma hora Deus escreveu o meu nome no livro da vida. Então, a gente acha que Deus já passou uma borracha ali. A gente não sabe mais se a gente é salvo, se não é. Irmãos, Jesus nos garantiu, Ele nos deu a segurança. Você que entregou a sua vida para Jesus, o Espírito Santo está em você. Agora, cabe a você viver vitoriosamente ou viver de forma derrotada. E o diabo sabe disso aqui, irmãos, o diabo conhece a Bíblia. Ele sabe que já existe uma segurança preparada para o povo de Deus. Lá em Hebreus, capítulo 4, diz que existe um descanso para o povo de Deus que está em Jesus. e o povo de Israel não viveu esse descanso. Um povo que viveu amedrontado, não queria obedecer a Deus, sempre se rebelando porque não se submeteram ao Senhor. Então, irmãos, viver em santidade é um favor imerecido. É um poder que vem do Espírito Santo, não vem de você. Nunca vai ser através do seu esforço somente. E no capítulo 4, nós já estamos encerrando, Romanos 4, versículo 5 ao 8. Preste bastante atenção. Romanos 4, do versículo 4 ao 8, diz assim, Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi disse a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita a justiça, independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Amém? Aqui ele disse assim, se você quiser trabalhar, aí Deus teria que te pagar, porque você precisaria receber um salário. mas você alcança o favor de Deus, não pelo seu esforço. É lógico, você vai se esforçar, mas confiando, não é isso que diz? Olha o versículo 5. Aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. É quando você faz algo de bom e você reconhece, não, essa bondade não vem de mim. Foi Jesus que fez. Foi Jesus que colocou um amor no meu coração. não fui eu, mas foi a graça de Deus em mim. Então, o seu esforço, ele é você simplesmente receber pela fé. Você somente crer. Você pode reparar, a pessoa que anda em vitória é a pessoa que ela não confia em si mesma. Ela sabe quem ela é, mas ela confia no que Jesus fez por ela. Então, sabe por que Deus vai permitir que você caia em pecado? porque Deus vai deixar você muitas vezes quebrar a cara e fazer coisas que desagradam a Deus para te humilhar. Deus precisa que você se humilhe porque aquele que se humilha será exaltado. Aquele que se humilha vai receber as bênçãos de Deus. Aquele que se humilha vai receber a força para vencer o pecado. Enquanto você não se humilhar, você não vai ter força contra o pecado porque ele é muito mais forte que você. Só Jesus venceu o pecado. Mas quando você reconhece, Senhor, eu pequei. Deus, eu reconheço, eu sou falho, eu sou pecador, eu não consigo, eu tentei e agora eu preciso desesperadamente que somente o Senhor faça esse milagre. Quando você chega nesse ponto de se esvaziar totalmente, aí Deus começa a te encher. E aí o Espírito Santo começa a te encher, você começa a desfrutar de uma vida que você nunca tinha vivido antes, você achava que tinha vivido, parece que Deus abre os seus olhos, parece que você começa a encontrar uma vida que até então era escondida para você. E a Bíblia diz exatamente isso, a nossa vida em Cristo está escondida, você só vai encontrar na hora que você for aos pés da cruz e você reconhecer Jesus é só o Senhor da minha vida. Amém? A Bíblia diz que os judeus eles olham para a lei e é como se tivesse um véu sobre os seus olhos, eles não conseguem entender, mas quando alguém se converte a Jesus, esse véu é retirado e a pessoa começa a ver coisas que ela não via antes e ela começa a ver que é possível e só para a gente encerrar, tem um versículo lá em Isaías 61, versículo 10, essa vai ser a tua declaração quando você deixar Jesus reinar na sua vida. Está escrito assim, é grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Amém? Irmãos, grande vai ser a tua alegria no dia que você começar uma nova caminhada com Cristo e pode começar hoje. Eu sei que você já conhece a palavra, mas há muito tempo você vem patinando e não consegue vencer certos pecados, mas com a ajuda de Cristo você vai vencer. Glória a Deus. Eu queria que você ficasse em pé e nós vamos orar. Talvez o fato de você não ter conseguido vencer o pecado é porque você estava crendo, você já tinha falado aqui na sua mente, eu não consigo, é impossível, eu vou desistir. Quando você desiste, você se entrega ao pecado, mas quando você se humilha na presença de Deus, você recebe a força do Espírito Santo. Você vai continuar caindo, você vai pecar, mas uma coisa é você pecar, outra coisa é se tornar escravo do pecado. E a Bíblia diz, não volte mais a um jugo de escravidão. Se você pecou, você tem um advogado, peça perdão e Jesus vai te purificar. A palavra de Deus vai te purificar através do sangue de Jesus, você ficará novo em folha. Então, Jesus falou assim para o discípulo, olha, eu preciso lavar vocês, lavar os pés de vocês, porque a Bíblia mostra que enquanto caminhamos neste mundo, nós nos sujamos, não tem como ficar neste mundo sem pecar. E Jesus falou, eu preciso lavar os pés de vocês. E Pedro falou, Jesus, de maneira alguma, você vai lavar meus pés. E Jesus falou, se eu não lavar seus pés, você não vai ter parte comigo. E Pedro naquela hora desesperou, ele falou, Jesus, então lava a minha cabeça, lava o meu pé, lava tudo, porque o que eu quero é o Senhor. Mas Jesus falou, eu preciso te lavar, então, deixa eu lavar seus pés. Ou seja, esteja sempre se arrependendo, indo para a presença de Jesus. E ele vai purificar seu coração das sujeiras deste mundo. E nunca desista, nunca deixe o inimigo colocar mentiras na sua mente. Você é mais que vencedor. Creia nas promessas de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer por este momento em que ouvimos a Tua Palavra. Deus, a Tua verdade, ela é como uma faca, Pai, de dois gumes. Ela penetra no fundo da nossa alma ao ponto de nós chegarmos à conclusão. Não tem para onde fugir. Ou eu me submeto a Deus, ou eu vou continuar escravo do pecado. Senhor, nós chegamos à conclusão porque a lei nos mostrou que nós somos pecadores. Mas, Senhor, nós olhamos para a cruz agora, para a ressurreição. Senhor Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti, Jesus. Eu coloco a minha fé no Senhor porque o Senhor já pagou a minha culpa. O Senhor já morreu pelos meus pecados e a Tua Palavra garante, Senhor, que o Senhor rasgou a minha dívida e que o Senhor venceu e triunfou sobre o diabo que me acusava porque agora o diabo não tem mais nada para me acusar porque eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Senhor Jesus, eu te peço, tira, Senhor, as doutrinas dos demônios que vieram contra a nossa mente achando que as palavras de Jesus não eram bem assim, que Jesus não era tão radical assim, Senhor, a mesma ordem é dada a nós hoje. Sejam santos porque eu sou santo. Mas, Senhor, nós não conseguimos ser santos na nossa força. Nós não conseguimos viver no padrão que o Senhor deseja, meu Pai, porque a gente peca todo dia, Senhor. Mas nós estamos agora, Senhor, entrando na justiça do Senhor, essa justiça que foi revelada em Jesus e nós te pedimos, Jesus, que nós possamos estar contigo todos os dias. lava os nossos pés, Jesus, lava o nosso coração, limpa-nos, Senhor, das impurezas deste mundo, Pai. Nós estamos reconhecendo aqui que nós erramos de novo, pecamos de novo, mas, Jesus, nós vamos sair daqui lavados pelo sangue de Jesus. As nossas vestes serão vestes de salvação e não mais de vergonha, de culpa. Nós seremos vitoriosos a partir de hoje e nos ajude, Senhor, a manter firme a nossa confissão de fé, olhando para o autor e consumador da nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, fica conosco hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, que a verdade te liberte cada dia. Amém? Amém. Amém.